Oi pessoal, paz de Deus aí a todos. Vamos aqui para mais uma aula aí do curso de vocês. Gente, eu reduzi um pouquinho o tamanho do vaso, tá? Para não gastar tanta tinta, né? Mas a explicação é a mesma. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos lá, vocês aí que já estão pintando bastante, é fazer a base e um essumado. Como a pintura é um pouco maior, então a gente também faz um essumado um pouquinho maior. Cuidado também para não fazer um essumado grande demais, né? Muito grande, certo? Ó, eu vou pegar aqui essa cor aqui para fazer o essumado, é a cor salmão. Vou pegar aqui um pouquinho de salmão. Ou você pode pegar também um verdinho, gente, ó. Se você quiser também fazer com esse verde aqui, tá? O verde folha, verde... tem outros verdes, cinza lunar, tá certo? Dá também. Vou pegar aqui um pouquinho do salmão. Vou tirar um pouco do excesso na minha mão. E aí eu venho circulando, ó. Circulando até aqui, gente, que é onde a gente vai passar aqui o corte, né, da base. Você vem, ó, circulando. Estou com o pituar. Sempre tocando perto do elemento, ó. Você vê que chega a tocar no elemento. E a gente vai circulando, ó. Apagando aqui a diferença. Cuidado para não ficar muito marcado, tá certo, pessoal? Vamos lá, ó. Circulando. Tá vendo? Cuidado também, né, para não colocar demais. Tudo demais, né, vira exagero. Sempre, ó, sempre que eu volto com a quantidade de tinta, eu venho perto do vaso, tá certo? Por quê? Para mim não manchar essa parte, que ele começa mais escuro e vai apagando, tá bom? Ó, sempre eu venho perto do elemento. Quando eu venho com a carga de tinta, eu vou para perto do elemento. Quando eu vejo que vai acabando, é que eu vou jogando a poeirinha e sumando. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa base, né, gente? Fazer aqui uma base, baixar aqui um pouquinho. Fazer aqui uma base leve, simples também. Vou pegar aqui o meu sépia, ou pode ser o verdinho pântano, certo? Cores escuras. Pode ser um jacarandá, tá? Né, uma cor mais escura. Pego aqui, marco aqui, ó. Tá? Cuidado para não subir também muito alto. Marquei de um lado, marquei aqui do outro, ó. Não muito grande demais, que é só uma base para que ele não fique flutuando. Passa aqui e vou e sumando, ó. E sumando e sumando. Mesmo processo, gente, dali de cima. Quando a gente vem com a tinta, no pé do elemento. Quando acaba a tinta, vai e sumando. Fizemos aí a base, o fundo, vaso e flores agora. Primeiro o vaso, depois as nossas flores. Vou ensinar para vocês a ver um vaso super fácil, gente. Vamos fazer logo essas folhinhas, tá, gente? Que eu não gosto. Eu não gosto muito de fazer folhinha, acredita, gente? Cada um na pintura tem algo que, assim, que não gosta. Né? Eu, particularmente, eu não gosto muito, assim, de fazer... Pô, sabe por que, gente, eu não gosto? Eu vou explicar para vocês. É porque tudo repetitivo me causa... Eu não sei se é porque eu já pintei muito na vida. Mas tudo repetitivo me causa um pouquinho de cansaço, de desgaste. Então, como eu faço muita aula aqui, né? A aula gratuita, aula para o canal, aula para o curso. Então, acaba que dando aquele desgaste. Eu não sei se vocês são assim, em repetir elementos. Eu não gosto de repetir, eu gosto de pintar. Por mim, eu pintaria só uma flor ou uma coisa de cara. Ó, gente, mas vamos lá. Verde folha. Você vai preencher as folhinhas, gente. Ó, preencher ela. Tá? Vamos preencher aqui, ó. Pode passar a tocar na nas flores. Vou ensinar vocês a pintar essas flores de duas formas. Super fácil. E é muito importante vocês aprenderem a pintar margaridas, tá? Porque ela vem com aquela técnica. Eu vou ensinar duas técnicas. De puxadinhas. Que é muito importante. Ó. Chego aqui, gente. Ó, você já dá uma ensumada aqui com o verde, ó. Tá? Para dizer que tem folhagem entre o meio delas, tá bom? Você dá lá só uma ensumada. Para não ficar espaço em branco. Entenderam? Ó. Eu já preencho todas elas. Até encomenda, gente. Quando era jogo de cozinha. Eu não gosto muito de jogo de cozinha. De pintar. Sabe por quê? Porque você vai ter de repetir ele quantas vezes. Né, gente? Eu já cheguei a pintar quatro jogos de cozinha por dia. Então, é muita coisa. Ó. Vou pegar aqui verde pinheiro. Verde pinheiro, gente. E a gente vai para a folha. Você vai pegar um lado dessa folha, ó. E vai fazer isso. Contornar e jogar para dentro, ó. Contornar e joga para dentro. Tá bom? Todas elas o mesmo processo. Do mesmo lado. Cuidado. Ao mesmo lado. Você vai jogar para dentro, tá? Então, vê aí qual lado. Tá vendo? O mesmo lado. Você pode fazer as vírgulas, tá? Fazer ela com mais vírgulas. Ou fazer ela mais retinha, ó. Pode fazer ela também assim, ó. Né? Faz aqui. Aí pega mais um pouquinho de tinta. Vai fazendo aí as vírgulas. Fazendo esses... Essas voltas. Joga para dentro. Do outro lado. Você vai pegar a cor branco ou marfim. Para finalizar. Vamos com o marfim, tá? Marfim. Toca. E você vai deixar o outro lado da folhinha, ó. Tá vendo? Joga para dentro. Tô indo com o marfim. Pode ser o branquinho. Folhinha simples, ó. Joga. Cuidado para não passar com o marfim. Nenhuma das duas cores passa da linha do meio. Perceberam, né? Aqui passa um pouquinho, mas o certo é não passar da linha do meio. Tá certo? Uma parte não invade a outra. Joga o excesso para dentro. E aí você vai pegar o pincel zero ou pincel filete e vai fazer os galhinhos do meio. Tá? O talinho do meio. Aqueles nuances aqui do meio. Tá vendo? Pra um lado, para o outro. Passa com o zero, gente. Eu tô fazendo com esse pincel. Mas vocês fazem com o zero, zero. Tá bom? Ó. Pra um lado, para o outro. Olha que lindinha, né, gente? Aí já vamos puxar os arabescos, já que tô com esse pincel fino, ó. Joga aqui. Joga aqui. Já são os arabescos. Se quiser puxar mais, ó. Você dá mais umas puxadinhas. Ponta do pincel, pessoal, número quatro, tá, pessoal? Ó. Olha aí. Ó, a vida que vai dando, né, gente? A gente fala assim da folha. Eu falei da folhagem. Mas olha a vida que a folha dá. Só as folhas já ficou bonito. Perceberam? Então é muitíssimo importante a folha a gente caprichar. Fazer ela com a mesma dedicação que faz os outros elementos. Nesse vaso, gente, como ele é arredondado, tá? O que a gente vai fazer? Vamos usar um pouquinho de clareador. Vaso você pode fazer qualquer cor. Qualquer cor você pode fazer um vaso. Eu aqui vou usar azul turquesa e azul marinho. Azul turquesa e azul marinho. Ó. Primeiro turquesa, depois o marinho. Ó, já abre aqui o turquesa. E eu vou usar um pouquinho, gente, do clareador no meio. Mais no meio dele. Que é pra gente fazer o quê? Aquela luz. Né? Aquele volume, ó. Um pouquinho do clareador aqui, ó. Vou dar uma leve espalhada aqui. Clareador. Ah, professor, eu não tenho clareador. Se não tem, não tem problema, tá, gente? Ó, só um pouquinho aí no meio. Ó, vem espalhando, espalhando. Ó, já vem com o azul, tá? Porque eu quero que aqui fique mais clarinho no meio, gente. Tá? Vem compituar. Ó, até aqui. Cuidado que... Lembra que aqui a gente vai ter de esconder esse pezinho do vaso, né? A gente vai esconder ali o pezinho do vaso. Prazer que ele tá finalizando aqui. Então você não pode deixar aqui assim, tá? Daqui a pouco a gente organiza. E eu venho... Circulando aqui agora, né? Seguindo o formato dele. Tirando esse excesso de tinta, ó. Já vou esfumando aqui, tá? Porque a gente vai encaixar outra tinta. E quando a gente encaixa outra tinta, tem que deixar esfumado. Tá bom? Ó, aqui o final. Passo bem. Vou esfumando. Ó, esfumando. Aqui a gente vai encaixar o quê? O azul mais escuro. Olha aí. Cuidado pra não ficar borrado, tá, gente? Passa bem para não ficar borrado. Vou pegar uma esquinha do branco. Já provocar um volume aí no meio desse vaso. Ó, esquinha do branco. Já vamos circular aqui, ó. E eu vou apagando aqui em volta, ó. O entorno, tá vendo? Vou circulando. Tiro o excesso limpo. O pincel, ó. Tá vendo como ficou todo borradinho? Isso aqui a gente vai ter de organizando, ó. Circulando. Apagando. E apagando aqui a marcação. Pra que as tintas fiquem todas encaixadas, ó. Vou passando com calma. Deixando a tinta unida. E bem lisinha, gente, tá, ó. Bem lisinho, ó. Apagando aí as pinceladas. A marcação do pincel, gente, ó. E fazendo um volume nele aí, ó. Circulando. Tá vendo que eu apaguei e deixei apenas o volume. Com calma, paciência. Tá certo? E agora a gente vai entrar aí com a sombra. Vamos entrar aí com uma sombra. Verde. Oh, perdão, gente. Azul marinho. Tá bom? A gente vai entrar aí agora com o marinho. Azul marinho. Passo aqui, ó. E já vou circulando aqui também, ó. Tá vendo, ó? Depois dos contornos, a gente passa com calma. Primeiro a gente tem que se preocupar de fazer aqui a união entre esses dois azuis. Tá? Pra que o vaso vá ganhando a forma de vaso. E por isso que eu tô vindo seguindo o formato dele aqui, ó. Tá vendo? Então, primeiro eu me preocupo aqui na emenda das tintas. Venho com o pintu A. E vou fazendo a união. Aqui em cima também, a gente vai aplicar um pouquinho do azul. Pra fazer uma sombra embaixo. Aqui, ó. Né? Aqui embaixo, ó. Aplica. E vai também apagando as marcações. Tá vendo? Apagando aqui. Vai limpando. Cuidado pra não subir demais. Eu já tô subindo muito aqui, né? Se aproximando demais da luz com a sombra. Então, já vou parar aqui, ó. Só dar mais uma limpada. Limpa o pincel no pano. Ó, vou dar mais aqui uma unida, ó. Pra apagar essas marcações. Então, eu venho com o pincel seco. Tá? Aqui eu tô com o pincel seco. E aí eu vou só limpando aqui, ó. Olha aí. Tá? E você vai olhando. Observando se o formato tá bonito. Se ainda ficou muita marcação. Vai limpando o pincel. E vai passando ele seco, ó. O pincel tá seco, tá? Só unindo aqui os tons de azul. Olha que lindo ele vai ficando. Cuidado pra isso não ficar grande demais também. Se você vê que ficou muito claro. Vai apagando. Tá? E agora vamos dar o acabamento no contorno. E depois aplicar os pontos de brilho. Ó. Vaso fácil, né, gente? Ó. Agora aqui eu já venho mais no meu contorno. Fazendo a união. A das cores. Do outro lado. Aí eu já venho agora com cuidado. Porque agora que já é o contorno definitivo. Sempre vai unindo. Fácil, né, gente? Vasos. Ó. Apagando. Sempre unindo. Pronto. Ficou aquilo. Ainda ficou um pouco apagado. Porque ele está sem ponto de brilho. Cuidado pra não subir demais. Eu achei ele muito alto, tá, gente? Senão não vai ter como você esconder essa parte dele aqui. Tá bom? Agora vamos aplicar os pontos de brilho, tá? branco, certo? Branquinho, ó. Vem desse lado, ó. Vou deixar mais vivo. Colocar aqui um pouquinho também. E vou circular mais um pouquinho aqui, ó. Apagar um pouquinho. Bem leve, gente. Ó. Bem leve. Isso aqui é brilho, tá? Descer esse aqui um pouquinho mais. Chega aqui também, ó. Ó. Leve. Coloquei demais. O pincel tá um pouquinho lá, gente. Eu volto apagando, ó. Ficou um pouquinho. Preceso demais. Só um brilho, tá? Aí só um pontinho de brilho. Nosso vaso. Tá certo, ó. Vou reforçar aqui. Esquinha de brilho é um pouquinho de branco, tá, gente? Olha aí. Só quero esse brilho aí. Tá bom demais. Nosso vaso. Se você quiser colocar mais um pouquinho aqui também, ó. Bem leve, ó. Bem apagadinho, ó. Esse é um reflexo. Olha que lindo, gente. O nosso vaso. Cuidado com o brilho. Pra não marcar muito, ó. Se ele marcar muito, você volta e apaga. Tá? Não marca muito não. Ele, senão ele fica como se estivesse cortando o vaso. E não é isso que eu quero. Agora, as margaritas. Margaridas. Eu quero que vocês façam ela com branquinho. Branquinho. Vou pegar aqui. Qual cor? Qual cor? Magenta. Magenta. Deixa eu ver. Uma cor que vocês gostam. Vou pegar cinza lunar. Vou fazer elas com cinza. Cinza lunar. Uma cor mais neutra, né, gente? Ó. Então, eu vou passar aqui no meio. E você vai jogar elas assim, ó. Pra um lado e para o outro. Ó. Pra cima do vaso também. Cinza lunar, ó. Eita, passei demais. Às vezes a mão escapou, tá, gente? Não pense que a mão obedece a gente toda vez, não. Às vezes ela escapa. Tá vendo que eu tô tampando aqui essa parte do vaso, né? Vocês estão percebendo que eu tô aumentando um pouquinho elas. Ó. Fazer tudo branquinho, mas aí você pode fazer a cor que quiser, tá bom? Pode pegar uma cor... Isso é bom cores mais escuras, gente. Ó. Olha aí. Vou colocar mais um tom, gente, nelas aí. Tá certo? Vou pegar um pouquinho do... Você pode pegar outro cinza um pouquinho mais escuro. Eu vou pegar um pouquinho do azul petróleo. Se você quiser também pode fazer elas com o próprio azul marinho, ó. Vou passar aqui um pouquinho do azul petróleo, ó. Fazer uma segunda sombra nela, tá? Só jogando assim, gente, ó. Sem preocupação. A gente pensa que estragou a pintura, ó. Olha aí. Agora, pincel número 12 ou número 10. Tá? É bom o número 10, número 12. 12, gente. O número 12. E o branco. Certo? E eu vou ensinar dois tipos. Ó. O primeiro tipo, gente, a gente faz assim, ó. Vamos fazer ela assim, ó. Então, toco, viro um pouquinho o pincel e puxo, ó. Para o meio. Toco e puxo. E aí eu vou envergando, ó. Puxando tudo para o miolo. Envergando. Vou fazendo outros para o outro lado. Entendeu? Vou dando forma a ela. Toco e vou puxando. Só que o formato da pétala, uma hora eu dou envergada, ó. Uma hora eu dou uma dançadinha no pincel. Ó. Tá vendo? E coloco ele mais na lateral, ó. Para ele pegar a tinta mais larga. Tá vendo? Aperto. Puxo ele aqui um pouquinho mais largo. Ó. Fazer uma mais fina. Fazer outra mais larga. Tá vendo? Olha aí que lindo. Pego aqui um pouquinho já desse branco, ó. Já dou. Uma batidinha aqui. Nesse caimento. Olha aí, isso aí é um tipo de... De margarida. Agora você pode fazer também assim, gente. Pegar aqui, ó. O branco. E fazer ela assim, ó. Para um lado e para o outro. Tá? Fazer ela todinha assim, ó. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Ó. De um lado, do outro. Tudo puxando para o miolo. Não tem erro. Um lado para o outro. Ó. E vai formando elas aí, gente. Bem simples. Aí vai ficando essas margaridas. Charo fácil. Ó. Passar aqui por cima. Excesso. Eu já dou aqui uma batidinha caindo. A outra lá de cima. A mesma coisa. Tá? Você escolhe aí o jeito que você quer fazer ela. Tá? Pode fazer ela puxando. Ou assim. Se você quiser fazer puxando. Ó. Só puxar para o meio. Aperta. E joga para o meio. Aqui eu vou dar uma putada nela. Vendo. Deixar ela mais curtinha. Pega o excesso. Batidinha. Um pouquinho aqui. Batidinha. Excesso. Batidinha. E agora miolo. Gente. E aí? Acharam fácil? A gente acha que é bem difícil, né pessoal? Ó. É ócrioro. Ou can... É... Siena natural. Perdão. Siena natural. Vamos colocar aqui, ó. Do lado de baixo. E um pouquinho do amarelo. Do lado de cima. Olha aí. Aí para aplicar uma luz. Vamos pegar um pouquinho. Do. Ócrioro. Do canário, gente. Perdão, amarelo canário. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.